No programa Saiba Mais desta semana a gente vai tratar sobre a propaganda eleitoral. E para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com a advogada Gabriela Rolenberg. Doutora Gabriela, quais são as principais regras contidas na resolução do TSE de número 23.370 do ano passado em que os partidos, coligações e políticos precisam seguir? Bem, a gente sabe que a partir de hoje se inicia oficialmente o período eleitoral no sentido da propaganda eleitoral. A partir de hoje é permitida a propaganda eleitoral. O que isso significa? Significa que a gente vai poder a partir de hoje distribuir panfletos, vai poder realizar atos públicos, comícios, enfim, reuniões públicas, alto-falante, tudo isso já vai poder se iniciar. No entanto, uma questão importante que talvez não tenha tanto a ver com a propaganda, mas que dificulta um pouco a propaganda no início é que na verdade os candidatos agora estão em busca do seu CNPJ para a abertura da conta bancária, porque eles só vão poder fazer arrecadação e gastos efetivos depois que eles tiverem o CNPJ, a conta bancária e os recibos eleitorais. Isso é uma questão importante. Mas, enfim, então a gente vai, o que que não pode? Não pode ter, por exemplo, showmício, certo? Não pode nenhuma propaganda que seja ofensiva ao outro candidato, à esfera privada do outro candidato, à imagem do outro candidato. Nós temos que respeitar a questão de que as placas, por exemplo, elas têm que ter até 4 metros quadrados para que elas não configurem outdoor, porque nós não podemos, não tem hoje, é proibido, né, o outdoor. Não pode juntar uma placa com a outra, hoje isso é muito comum, né, os candidatos colocavam as placas uma do lado da outra para tentar burlar esse entendimento da justiça eleitoral, mas isso também a justiça eleitoral tem entendido que se você juntar também configuraria um outdoor. Enfim, é possível a utilização, por exemplo, de trios elétricos, mas apenas para a divulgação do discurso político e do jingle, da veiculação do jingle, não é possível fazer uma festa e ficar veiculando música, porque não pode. Então, assim, hoje, infelizmente, nós temos muitas restrições à propaganda eleitoral, muitos não podem, né, na verdade. O que, na minha opinião, acaba sendo um pouco prejudicial, mas, assim, a resolução é muito clara, ela está disponível no site do TSE, enfim, acho que uma simples leitura demonstra aí o que é que pode, o que é que não pode, acho que dá para ter uma noção. Quais as condutas estão proibidas na campanha deste ano? A gente tem uma série de proibições na legislação eleitoral que visam dar uma maior igualdade entre os candidatos. Então, por exemplo, não pode a realização de showmício, não pode abusar do poder econômico, né, tem que ter... Por isso que nós temos, os candidatos têm um limite de gastos, um limite de gastos que envolve também a propaganda eleitoral, enfim. Nós temos aí a proibição, por exemplo, de carros de som transitarem muito próximos às escolas, aos hospitais públicos. Não pode propaganda em bens públicos, certo? Também não pode propaganda em bens de uso comum, que são, por exemplo, cinemas, teatros, escolas, igrejas. Então, dentro desses lugares também não pode ser afixada a propaganda. Não pode propaganda maior do que 4 metros quadrados, em virtude dessa limitação que consta hoje da lei, que foi uma construção jurisprudencial e veio a constar da lei. Enfim, nós temos muitas proibições, certo? Enfim, com o intuito sempre de dar uma maior igualdade entre os candidatos, mas o que acaba trazendo aí uma dificuldade até de fazer a própria campanha eleitoral. Hoje é muito mais difícil para a gente saber que a gente está tendo uma eleição do que antigamente, porque antigamente a gente via propaganda em tudo que era lugar. Hoje em dia a gente tem uma série de restrições. O que diz a resolução do TSE sobre a propaganda na internet? Propaganda na internet. Nós temos algumas regras, não muitas, para propaganda na internet. Uma delas é que, por exemplo, não pode propaganda veiculada em sites de pessoas jurídicas. Então, só pessoas físicas, nos seus blogs, podem veicular. Enfim, nós temos aí uma liberdade de expressão por parte dos eleitores, então eles podem nas redes sociais se manifestar, não tem problema nenhum. Mas eles vão ter que respeitar também, claro, a esfera privada dos outros candidatos. Então, não pode descambar aí por uma ofensa pessoal, por uma ofensa, uma injúria, uma calúnia, porque ele também pode responder por isso. Não pode a venda de cadastro eletrônico de e-mails, também não pode. Então, o candidato pode fazer propaganda mediante o envio de mensagens eletrônicas, mas ele não pode comprar esses cadastros. Ele tem que fornecer para a pessoa que estiver recebendo esses e-mails uma forma de descadastramento. Um e-mail que possa ela enviar e ter depois o seu e-mail descadastrado. E isso tem que acontecer num prazo de 48 horas, porque senão, para cada mensagem enviada indevidamente, ele vai pagar uma multa de R$ 100. Então, enfim, a propaganda na internet é muito interessante, mas eles também têm que ter algum certo controle, porque senão pode gerar muito prejuízo financeiro, se não for feito indevidamente. Qual a diferença entre propaganda política e propaganda partidária? A propaganda política é a propaganda eleitoral, é a propaganda que tem como objetivo maior o alcance do voto do eleitor. A propaganda partidária tem como finalidade discutir as bandeiras do partido. Ela teria como uma finalidade maior realmente conseguir filiados, conseguir adeptos aos ideais daquele determinado partido. Então, ela tem como finalidade discutir, por exemplo, temas de interesse político comunitário, o próprio programa do partido, a forma como o programa partidário vem sendo executado. A propaganda eleitoral realmente são as propostas concretas que aquele candidato apresenta para o eleitor. De acordo com a resolução do TSE, quando começará a transmissão da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão? No dia 21 de agosto desse ano, começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E aí nós teremos propagandas até 48 horas antes da eleição. O que acontece se houver segundo turno? O segundo turno acontece quando? Quando, na verdade, nós temos municípios com mais de 200 mil eleitores. E, no caso de, havendo o candidato vencedor, não tiver obtido mais de 50% dos votos válidos. Aí nós teremos o segundo turno entre o primeiro e o segundo colocado, certo? Quando há segundo turno, em relação à propaganda, o que acontece é que o tempo de televisão é dividido igualmente entre os dois candidatos. É diferente do que acontece agora no primeiro turno, que é distribuído proporcionalmente conforme a representação do partido.